Bom, a minha chegada no Brasil, eu falo assim que no começo eu vi sem família, vi sem ninguém, vi minha mala e Deus no coração. A minha recepção aqui no começo foi muito difícil por não conhecer ninguém, mas o que me ajudou muito foi a linguagem, que a Angola e o Brasil falam a mesma língua que o português, que foi o ponto mais necessário na minha chegada. Depois fui me acostumando, pegando amizades, mas foi bem difícil o começo da minha vida aqui no Brasil. Em Angola eu já exerci a trabalho como modelo e professor de moda, eu comecei a minha carreira mesmo assim como uma brincadeira, e fui subindo de degrau e em Angola eu tinha uma pequena agência, na altura era batizado pelo nome de Vélvica, onde eu preparei muitos profissionais que hoje também conseguiram ter as suas agências, e quando saí e vim para o Brasil, eu falei, não, vou retomar o meu trabalho. Saí de Luanda, Luanda diretamente para Guarulhos, que é o bairro onde eu me resido até hoje. A Namíbia oficialmente está há oito anos, oficialmente há oito anos, eu mesmo pessoalmente sem ter aquela equipe, eu fazia alguns eventos, produzia alguns eventos, mas oficialmente oito anos à frente das atividades. Eu acho que eu aprendi muita coisa aqui no Brasil, aprendi muito, dei mais passos, não desvalorizando a experiência da moda angolana, mas é que as conquistas do tempo na minha carreira, tanto carreira pessoal, tanto também na Namíbia, foram os prêmios, os eventos, reconhecimento de ser um dos diretores de moda, num polo da moda que é São Paulo, num país como o Brasil, e as viagens que a gente conquistamos, muitas coisas nessas viagens, premiações, tanto fui premiado em Angola, no meu país, quando eu fiz um desfile lá, fui premiado agora na Colômbia, e estamos a conquista, quer dizer, a Namíbia conquistou, já fez uma viagem internacional para a África, que é Angola, e agora fez a viagem para a Colômbia, que é aqui, que faz parte da América do Sul. Eu sempre falo que eu não estou no mercado para competir com ninguém, eu estou no mercado para fazer o meu trabalho, ajudar as pessoas. A Namíbia funciona como, a Namíbia em si é uma escola, onde eu administro o curso de passarela, porque a base de tudo é a passarela, a base de tudo é o foco, o início. A nossa visão é cuidar dos modelos e dar oportunidade, não importa a classe da modelo, não importa a cor, não importa, para a gente é dar oportunidade. A Namíbia agora está fazendo trabalhos internacionais, e sofremos também, a gente sofre muito de gente querendo puxar tapete, mas como a gente tem um objetivo, o nosso foco é fazer o bem, ensinando sobre a cultura, tanto angolana, brasileira, a cultura em si em geral. Eu como moro perto do aeroporto, cada vez que passa o avião da Angola, bate aquela saudade, sabe? Quando você vê aquela palanca negra, que é um dos símbolos que é usado na Angola, bate aquela saudade, a alimentação também, não quero dizer que a alimentação do Brasil não é idêntico, mas nós temos um tipo de comida, como kisaka, fumo, funs, peste calulô, são assim os pratos que sinto a falta, e também sinto a falta dos meus amigos, tanto os amigos da infância, sinto a falta do cheiro da terra angolana, podemos dizer assim. Agora, no Brasil, as coisas que eu gosto é o jeito brasileiro de ser, né? O jeito brasileiro de ser, porque cada lugar que eu vou, se eu vou para o interior, eu pego um pouco de sotaque, eu vou para o Rio, pego um pouco de sotaque, por exemplo, já estou falando Porta, São Bernardo, São Bernardo, né? Aí você vai para o Rio, puxa um pouco s, né? Que é no Rio de Janeiro, puxa mais um pouco s. E a maioria das pessoas que me apoiaram nessa carreira são brasileiros, né? Famílias que me acolheram no começo, quando eu não tinha suporte, reconheço cada momento. E sem esquecer a esposa que eu tenho, né? Que está lá sempre. E a família Namíbe, família dos meus modelos. Eu falo assim que, às vezes eu não entendo se a Namíbe é uma escola ou uma família, quer dizer, lá a gente bagunça, a gente vai ter uma viagem para fazer, todo mundo se reúne, esse dá o 5, a gente consegue fazer a bagunça. Gosto muito do Brasil, sinto falta da Angola, sinto falta da minha família, sinto falta dos primos, tia, mas é a vida. A gente um dia acaba voando mesmo.